Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha história com Cristo. Vou falar um pouco sobre como eu me converti e o tempo que eu tive muito especial na Jocum em Piratininga, no interior de São Paulo. Eu sou filha do MEI, tenho mais dois irmãos e nós três nascemos em lar evangélico. Meus pais eram convertidos quando a gente nasceu. Então eu me lembro de passar minha infância e minha adolescência literalmente dentro da igreja e em vários acampamentos. A gente tem ainda amizades do templo que a gente era da primeira igreja que a gente foi, que a gente tem muito carinho. E vários amigos muito especiais. Mas quando eu estava entrando na adolescência, meu pai sentiu um chamado de Deus de começar uma igreja. E começou na sala da nossa casa, a igreja de Batista Forte Interna, onde meus pais são passores, lá em Belo Horizonte. Então, nas reuniões que a gente tinha, nas primeiras, era eu que cuidava do louvor. Eu era adolescente, mas nosso amor era um pouco diferente. Eu escolhia as músicas dos CDs que eram do meu pai e colocava para eu tocar. Então a gente ouvia aquela seleção de músicas que eu escolhia. Então o nosso louvor começou muito afinado, com grandes cantores que participaram dessa etapa. Mas depois a gente foi crescendo e a gente foi se envolvendo, eu e meus irmãos. A gente teve grandes amigos. Mas eu senti que eu precisava de ter aquele encontro forte assim com Deus, sabe? Eu não sei se você que está me vendo é filho de pastor ou se você é, você vai entender um pouquinho do que eu estou falando. Mas eu queria sair um pouco do meu ambiente de conforto para ouvir Deus em um lugar novo, para ter uma experiência com Deus. Então um dia eu fiquei sabendo que uma banda da Vila do Louvor, no interior de São Paulo, ia lançar um CD na oitava igreja em Belo Horizonte. Eu fui com alguns amigos meus e quando eu cheguei e ouvi a primeira música, eu não sabia letra nenhuma de música. Mas eu senti uma coisa muito diferente. As letras eram diferentes de tudo que eu já tinha ouvido na minha vida. E eu falei, eu quero isso, eu quero ir nesse lugar, eu tenho certeza que é lá que Deus me quer. E felizmente a pessoa que estava liderando a base naquela época era o Beto Tavares, que é um grande amigo da minha família. Mas eu não tinha muito contato com ele, então eu fui conversar, falar que eu era filha dos meus pais que ele já conhecia e tal. E ele me passou um e-mail dele e a gente começou a conversar a respeito da Joacum. Na Vila do Louvor, que é essa base em Piratininga, eles tinham na época duas escolas, que eram ETED e ETMIL. E como eu ministrava na igreja, eu falei, ah, é ETMIL, é louvor que eu vou fazer, né, e tal. E eu estava cursando faculdade ainda no meio de semestre e eu conversando com o Beto, falando um pouquinho do que eu queria, né, do tempo que eu queria passar com Deus. Ele falou comigo assim, Débora, você não vai fazer ETMIL, você tem que fazer ETED. E pra quem não sabe, ETED é a Escola de Treinamento Discipulado, que é a escola porta de entrada na Joacum, que é uma organização interdenominacional que tem base ao redor do mundo inteiro. E eu falei, ó, eu também acho que é isso aí que eu tenho que fazer. Então eu juntei toda a papelada, fui conversar com meus pais, e ela falou assim, Débora, eu acho melhor você esperar um pouco, porque está no meio de uma faculdade. E eu falei, não, mas eu tenho certeza que é agora que eu tenho que ir. E depois de muita conversa, ele me liberou, me abençoou pra ir. Eu arrastei uma amiga minha pra ir comigo, pra ir sozinha. E assim que a gente chegou lá em Piratininga, na Vila do Louvor, hoje, Joacum Vila, foi aquele baque, né, de pessoas do Brasil inteiro, gente que eu não conhecia. E eu comecei a me sentir em casa. Então hoje eu falo que eu divido minha vida em antes da vila e depois da vila, porque foi um tempo essencial na minha vida que eu tive um encontro verdadeiro com Deus mesmo. E a escola dividi em duas etapas, que é o tempo teórico, que a gente fica dentro da base, aprendendo mais sobre quem Deus é, sobre o Bíblia. E nos outros dois meses a gente teve o tempo prático. E um dos países, né, quando eu tava fazendo a escola, que seria o prático, era a África do Sul. E eu falei, ah, eu quero ir para a África do Sul, uau, parará. Mas eu não sabia do desafio que era. Então, na minha escola Deus falou muito comigo. E lá você tem circuladores que estão com você o tempo inteiro. Você tem um semanário que você tem que fazer um resumo da aula. E eu fiz um blog. Então se você quer saber um pouquinho do que Deus falou comigo, o link tá aqui embaixo, você pode ler, reler e entender um pouquinho da experiência que eu tive. E uma das aulas que mais chamou a atenção na minha TED foi a respeito da renúncia. Que eu entendi que a gente só pode renunciar a uma coisa que é nossa por direito. E ali, na frente de todo mundo, da base, você falava, se você quisesse, o que você tava renunciando? E eu me lembro que foi muito difícil pra mim. Eu realmente renunciei a minha vida e meus sonhos diante de Deus. E eu chorei muito naquela aula. E depois de um tempo, a Carlinha, que é uma grande amiga minha, que foi essencial no meu tempo de vila, foi conversar comigo e falou assim, Débora, eu tô sentindo muito forte a palavra de Deus pra você. De uma maneira que Deus te vinha. Eu falei, ó, como que Deus me vê? Falou, eu sinto que Deus te vê como um diamante. E eu me emocionou muito de falar disso, porque foi um tempo muito especial. E eu tenho todas as palavras adotadas no caderninho que eu leio até hoje. E ela falou comigo que o diamante era uma pedra muito preciosa, mas que o valor dela só aumentava quanto mais ela fosse lapidada. E eu entendi que o meu tempo, o diamante foi o tempo que eu fui lapidada por isso. Então, vários professores muito legais passaram por lá. E a minha escola foi dirigida pelo Felipe Duarte, que hoje é o líder da base. Eu tenho um carinho muito especial pela família dele, por ele, por lá. E por todos os obreiros que estavam na base no meu tempo. De lá eu tenho contato com vários ainda. E é como se fosse a minha casa. Eu sinto que lá é um refúgio que eu vou quando eu preciso. E no meu tempo de prática depois, foi um tempo de descobertas que eu tive. Nós somos pra África do Sul. E a gente morou numa comunidade que chama Massipumelê. E nós ficamos dentro de uma creche mesmo. Então, todo mundo com seu colchãozinho de ar. E a gente tinha, além das crianças, outros amiguinhos, que eram vários ratos que entravam nos buracos da casa. E o mais incrível era que só eu via os ratos. Ninguém via. Quando a gente tinha reunião, todo mundo lá na série conversando. E eu ficava desesperado. Porque eu sempre queria Deus. Oh, Deus, escutinou os meus olhos. Oh, Deus, deixa que nada eu via. Então foi um tempo que a gente aprendeu a viver em comunidade mesmo. Porque a gente tá lá todo dia, encontrando com uma pessoa. Tudo que tá com raiva. Você tem que embulir, confrontar. Então, foi muito especial. A minha equipe foi incrível. E depois que eu voltei, eu senti... Eu tava conversando com um dos obreiros, o Guilherme Stutz, que é um querido. E eu tava conversando com ele. Ele falou assim, Débora, eu sinto que o seu tempo aqui ainda não acabou. E eu falei, eu também sinto mesmo. Mas um dos acordos que eu tinha feito com meu pai, era que eu teria que voltar. Porque eu tinha uma faculdade pra terminar. Mas Deus falou, o seu tempo de preparo ainda não acabou. Eu tenho mais coisa pra fazer. Eu senti que era pra ficar na Timil, que era a escola mais direta pro Ministério de Lomor. Não por causa do Ministério de Lomor em si. Mas porque Deus tinha começado um processo na minha vida que ele precisava terminar lá. Voltei pra casa das férias. E falei com meu pai. Vai, eu tenho que conversar com você. Ele, o que foi? Falei, ó. Eu tô sentindo que eu preciso voltar. Ele, não. Mas se combinado foi, você não voltaria. Não sei o que, tarará. Falei, ó. Respirei fundo, né? Tá falando com meu pai. Respirei fundo. Falei, ó. Eu tenho certeza que Deus falou isso comigo. E a palavra que eu tenho é pra eu voltar. Então, se eu não... Se você não deixar, eu vou te obedecer, é claro. Mas depois você conversa com Deus aí. Porque eu tenho certeza que é pra ir. Aí ele parou. Eu falei assim, não. Então vai, pode ir. E eu fui por mais cinco meses na Miss de Mil. Fora que a Miss de Mil foi um tempo assim, ó. De pancada. Na cara mesmo. Porque eu tive aulas, assim, sensacionais. E eu tive o Guilherme, que é esse obreiro na base, que era naquela época, mas virou um amigo. E ele é, assim, muito conhecedor da palavra. E eu lembro que a gente tava reunindo numa sala, assim, como essa, pra ter uma aula sobre o temor do Senhor com o Júnior. E eu lembro a Bíblia e ele falou, Débora, lê aí essa parte. Aí eu li. Aí ele, lê de novo. E quando eu li, eu senti que meus olhos foram descortinados. E que eu realmente tava aprendendo o que era mesmo o Deus da palavra. Então, depois disso, nosso prático também, de dois meses, a gente ficou com a equipe de louvor viajando no interior de São Paulo, em extremo várias igrejas. Então, a gente teve contato com a igreja, que eu amo. E foi um tempo muito especial. Então, eu não sei se você tá precisando de um tempo a sós com Deus. Se você tá precisando sair de tudo e experimentar o novo de Deus pra você. Mas, eu te aconselho muito a fazer a TED, que é essa escola que eu fiz de porta de entrada no Jocum. É um tempo que você se descobre com o turismo, em bases ao redor do mundo, em bases aqui na Finlândia. O Mika fez a TED, sabe o que ele fez no Havaí. E o prático dele foi no Brasil. Então, é um tempo muito especial pra você ter contato com outras pessoas, com outras culturas. E aprende mais de Deus. Não tem coisa melhor do que isso. Então, eu tive um tempo muito feliz na Jocum Vila, que hoje é o nome. E se você quiser contato de lá, tá aqui embaixo na tela. Foi onde eu fiquei, a minha segunda casa. Eu me indico com coração, porque tem pessoas muito queridas lá, expandindo o reino de Deus através de arte. E se você se encaixa nesse time que eu sou que eu falei, lá é o seu lugar. Qualquer coisa, qualquer dúvida que você tiver, entre em contato com eles, eu mando um e-mail que eu posso responder. Então, muito obrigada pela sua companhia. Um grande beijo pra você e eu te espero no nosso próximo vídeo. Tchau!